Olha, em Rio Preto as obras dos corredores de ônibus praticamente terminaram, mas apenas um deles está funcionando oficialmente. É o da Avenida Alberto Andaló. O que ocorre é que muita gente continua estacionando nas faixas nos horários proibidos. Resultado, o número de multas só nessa avenida aumentou mais de 400%. As faixas exclusivas para a passagem dos ônibus em Rio Preto já estão funcionando na Avenida Alberto Andaló, mas muitos motoristas têm dúvidas de como devem proceder. Qual é o horário que eu posso transitar, se eu posso parar, se eu não posso. Eu sei que só pode pegar a faixa a hora que eu for fazer a conversão, né? O resto eu não posso permanecer nela. Tem horário assim que não dá pra você acompanhar o trânsito, você quer virar pro lado de cá, tem que ficar esperando chegar na esquina. Agora são mais de 4h30 da tarde e a placa diz que a partir desse horário a faixa é exclusiva para os ônibus. Mas na prática não é isso que tem acontecido e os motoristas podem ser multados. E bastou alguns minutos pra flagrarmos os veículos andando na faixa. No ano passado foram aplicadas quatro multas na Alberto Andaló. Já neste ano o número subiu para 18. Segundo o secretário de Trânsito de Rio Preto, os motoristas precisam ficar atentos às regras. Ele pode trafegar na faixa de ônibus sempre em torno de 30 metros antes dele fazer a conversão à direita. Não é 200 metros ele caminhar na faixa de ônibus. E sim, próximo aonde ele vai fazer a conversão à direita, ele entra na faixa e faz a conversão à direita. Ao todo são nove corredores espalhados pela cidade. Mas apenas o da Avenida Alberto Andaló está funcionando. E a principal dúvida é com relação ao horário. As faixas preferenciais e exclusivas têm períodos fixos de funcionamento. Na parte da manhã, das 5 às 8 horas. E à tarde, das 4h30 até as 7h30 da noite. O motorista que trafegar pela faixa de ônibus nos horários proibidos está sujeito à multa no valor de R$ 293,47. Além disso, perde 7 pontos na carteira de habilitação. Outra mudança também foi feita com relação ao estacionamento. Durante o dia tem uso compartilhado. Aí a pessoa pode trafegar. É uso compartilhado. Não tem problema de autuação. Só não pode estacionar. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal. Os outros oito corredores devem ser entregues em breve. O secretário explica que em cada avenida elas podem funcionar de forma diferente. Nós vamos adequando a realidade do local. Se vai estacionar ou não. Para que nós possamos ter sempre garantido a melhor fluidez daquela via.